Olá, meu nome é Diego Souza, sou apresentador do programa Investimentos e nessa semana nós estamos recebendo um convidado muito especial. Meu nome é Leonardo Sess, eu tenho uma empresa que se chama Ibra, sou planejador financeiro, certificado CFP, consultor de investimentos CVM e vamos bater um papo sobre investimentos e sobre mercado. Ótimo! Legenda Adriana Zanotto